Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn Kaws deu aquele boi para nós né mas agora mandou aqui um ataque aqui de 103 aqui né eu tava aguardando esse tempo todo aqui vieram alguns ataques aí mais ou menos aí mas tudo tranquilo eu tava esperando passar o tempo do de começar a nascer aqui as é a silicínia né para começar a gerar o silício para enfim a gente começar aqui a trabalhar nas bancadas eu já coloquei para deixar sempre produzido pelo menos cinco CPUs e os fuzis deles já estão já no osso tem alguns fuzis aqui que eu já consegui trocar por exemplo do Edmo já troquei aí o da Catina tá no osso da Macta no osso do Quinta no osso da Samanta eu já troquei e o do Talas eu consegui um 2.0 na os cara bebendo cerveja que o Queen trouxe eu consegui um 2.0 na nas impedições do Queen atualmente eu tô com 206 ligas de metal e 306 sucata né que quer dizer essas 306 sucata quer dizer que agora eu posso por exemplo pegar pegar aqui encher de armadilha aqui no chão que não seria uma má ideia né vamos lá então vamos ir aqui na parte de defesa é armadilhas cada armadilha custa três e eu vou pegar daqui peraí deixa eu fazer um pouquinho mais para cá aqui ó aí dessa forma vou colocar aqui o quanto é vai 200 600 xixi mano vai gastar muito vai gastar muito vale a pena eu vou fazer mais essa daqui você vai gastar não peraí por enquanto tão por enquanto essas armadilhas aqui estão dando conta eu vou fazer isso não é o ataque conta com 103 animais agressivos 4 Juno normal e 9 mãos de tesoura tá e para onde eu vou eu vou para baixo do telhado né cadê a máquina que ela tá tá com fome não tem comida para ela compulsão alimentar ela não tá com fome ela está com sofrendo aí do dos males da da mente e tem comida beleza vamos lá vamos colocar essa galera aqui para recrutar o menos a máquina que ela tá em situação aí de de compulsão deixa eu ver e tá o bicho estão vindo para cá já e pode ativar as torres acho que eu vou trocar essa torre aqui viu eu vou trocar essa torre aqui por uma torre normal vou desconstruir ela e vou fazer essa aqui só terminar esse ataque aqui eu vou fazer isso caramba ainda bem que eles dividiram aqui o ataque né aqui ó um pouco dos bichos tá vindo é pelo caminho normal aqui como se estivesse andando mas aqui ó é muito difícil agora desses bichos consegui destruir alguma torre minha porque são três torres né é uma baita diferença e agora vou colocar mais uma ainda e falar os bichos vindo aqui em linha reta aqui dá para acelerar já né vamos acelerar acho que aqui tá tranquilo acabou agora vem os junos dá para ficar por aqui mesmo ah se eu ficar aqui eles tentam bater aqui ó porque não tem acesso vamos trazer essa galera para cá então para eles não ficar tentando bater aqui ó mas só para eu falar ele bateu ei queen qual é que é mano acabou o ataque tem um bicho aqui ó pronto aí dispensar perfeito passou um ataque inteiro né é que que eu vou fazer agora vou esperar passar esse dia e vou ir atrás de de carbono aqui ó vou atrás dessa reservinha de carbono aqui ó porque acabou meu carbono completamente eu preciso agora para fazer armas e armaduras né então não posso dar esse vacilo aí não ó ó ó desconstruiu a torreta vamos pegar as peças dela e fazer outra aqui ó dessa forma e eu fico com quatro torretas já foram todas consertadas beleza assim que eu gosto olha lá olha a catina já montando mais cpu usa porque depois da cpu usa eu preciso criar pelo menos uma matriz de produção pesquisa feita produção de antibiótico então isso quer dizer que agora eu posso fazer o barril né isso barril de fermentação vamos fazer vários aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove Marcelo você deveria fazer um e copiar ele e colar é melhor fazer vários e espelhar todos em um dá um pouco de trabalho ficar espelhando mas eu acredito que seja melhor porque se eu precisar mudar eu mudo um barril só e aí fica tudo salvo é agora que eu tenho os grãos aqui no mapa eu acho que eu vou trocar essa plantação aqui para a plantação de o que que eu posso plantar aqui tecido eu tenho bastante cacto eu acho que eu vou plantar mais eu tenho fumieira agora para plantar também tem árvore de chá palmeira cogumelo eu tenho bastante também acho que eu vou plantar o o que que eu vou plantar aqui mano mas não precisa de mais grãos grãos eu tenho o suficiente eu vou plantar mais silício mesmo vou usar muito daqui para frente vou plantar mais silício e eu acho que eu vou remover esse campo de silício daqui para vou remover esse campo ele deve estar quase crescido já aqui o silício só deixar ele aqui não precisa remover o campo não afeta tá ele ele continua crescendo normal qual que é a minha ideia aqui é trocar aqui e aumentar meu galpão né porque agora vou precisar de uma área de produção muito maior e buscar lá o nanotubo para continuar as construções deixa só eles saírem aqui do e o outro está embriagado aqui a catina tomou as brejas demais certo o balão está pronto não esse não está e esse aqui esse também não está beleza deixa a galera voltar a trabalhar tem coisas para se apodrecer mas eu não tenho onde colocar tá não tem problema porque eu tenho guardado então tá tranquilo o Edmund tá beleza a galera voltou a trabalhar então o que eu vou fazer vou selecionar todo mundo recrutar e vamos aqui ó tá porque que eu vou levar todo mundo para lá porque levando todo mundo para lá de uma vez eu já mato logo todos os bichos já destruo o casulo já minero tudo e já levo tudo de uma vez tá para os caras não ficar indo e voltando aqui tem que tem que micrar não tem jeito mano não tem jeito tem que dar essa micrada e o talas é rapidão né aí ó bala em todo mundo vem para cá galera vem ajudar tiro aqui e vai ser tranquilo eles são fracos assim aqui ó tirando esse aqui agora mata aquele lá e aí depois já mata o da frente aqui automático isso garoto e agora eles vão entrando na minha no meu range de tiro aqui e eu só vou limpando pronto destrui tem mais um ainda aqui vivo mais um só né acho que é tá destrói o casulo já isso pronto o casulo é muito fraco agora mata esse aqui e já era e aí que que eu tenho que fazer agora eu não posso colocar ai a geladeira quebrou vou pausar aqui eu não posso colocar todo mundo para minerar de uma vez isso aqui senão vai dar ruim então o que que eu tenho que fazer eu vou desmarcar aqui todo mundo aqui vou dispensar todo mundo e aí eu vou ir colocando para minerar e vou ir marcando um por um ó porque senão eles pegam a tarefa tudo de uma vez aí minerar aí quem é esse que vai é o talas depois pode ser a samanta minerar e aí depois aqui minerar pode ser o queen minerar e aí esse aqui minerar maqui porque se eu colocar tudo de uma vez eles pegam todas as tarefas que estão em volta minerar catina e por último aqui minerar edmon certo um para cada mesmo um dois três quatro cinco seis é isso mesmo um para cada vai dar o que seiscentos seiscentos aí todo mundo carrega eu acho se cada um carregar o seu é GG beleza já carregou o cem dele vamos ver o edmon carregou o cem dele queen carregou o cem dele catina carregou o cem a samanta não carrega cem não malandra e a catina acabou carregando o cem de trinta limpei tudo já carreguei já levei embora e já era não preciso ficar voltando aqui toda hora foi o dia inteiro para fazer essa tarefa os seis juntos então você imagina se eu fosse fazer isso aqui aos poucos é esse tipo de comportamento que você tem que aprender a fazer nesse jogo aqui porque senão as coisas vão demorar muito para acontecer não caiam nessa besteira mas se você controlar as prioridades certinho as coisas vão acontecer infelizmente não principalmente por causa da quantidade baixa de sobreviventes 9 da noite eles não conseguiram voltar ainda eles terminaram a tarefa lá 5 horas da tarde já é 9 da noite eles ainda estão voltando o talas é muito rápido né caramba impressionante eu dei muita sorte da maqui estar no grupo né porque que eu dei sorte porque ela no grupo me proporcionou achar a semente de grão lá fora né então fez toda a diferença encontrar o grão porque agora eu posso usar a receita dele para fazer o antibiótico inclusive vamos até tirar a receita do antibiótico daqui pode tirar certo e aí todos ficaram automático aqui porque está tudo espelhado né e aqui também está tudo espelhado beleza aí aqui na criação eu preciso colocar pelo menos uma matriz de produção aqui e também um núcleo de robô pelo menos desenvolvido e aí eu preciso de células de energia que eu não estou fabricando ainda né mas eu consigo desenvolver ela logo mais animal preenha beleza como é que está a comida aqui o Edmund vai vai desenrolar uma comida aí vai fazer uma sopa para nós ó já está em 99% o crescimento já dessas daqui ó o Edmund já iniciou os trabalhos ali eu acho que o Queen vai vir construir provavelmente o bicho entrou aqui no no range aqui tá maluco esse bicho eu ainda não observei vou mandar a Samantha e observar ele observar a réptil da cauda longa sabe por quê? porque eu preciso encontrar tem um dromada aqui podia domesticar né vou pôr para domesticar se alguém quiser ir lá vai ó a Mark está construindo o barril de fermentação beleza tem duas cervejas ainda aqui ó vacilando ó a Samantha observando o bichão ó tá e aí o que eu vou fazer agora aqui esse barril aqui eu vou colocar uma receita de fermentação antibiótico fazer até ter 100 antibióticos tô nem aí vou meter 100 50 grãos para cada 5 antibióticos só que tem que esperar né e aí agora eu só vou espelhando aqui ó espelhar aqui tem alguma tecla de atalho? não, não tem tem que clicar mesmo espelha aqui poderia ser o oposto né seria muito mais inteligente se fosse o oposto se eu pudesse espelhar desse aqui esticando para os outros aqui aqui para começar a gastar esses grãos também né estou desenvolvendo muito grão aí espelhar aqui beleza descoberta o réptil da cauda longa possui marcas e chifres peculiares que lembram uma coroa então decidi chamá-lo de tecatlil tecatli que significa coroa do sol na língua antiga dos meus ancestrais este réptil carnívoro é um caçador noturno que usa seus dentes afiados e cauda forte como armas parece ter cautela com outros predadores tentando evitar brigas pode valer a pena caçar para obter sua carne vamos ver qual é a carne que ele proporciona cadê ele? aqui vamos ver aqui em termos de domesticação eu preciso de carne normal o produto quando talha ele é carne normal então ele come carne ele é carne ele é canibal ele come a própria carne ele é recrutável a vantagem dele no treinamento 5 o animal pode ser recrutado e controlado manualmente para combate caçam durante a noite é uma pequena chance de retaliação quando atacados tá não me pareceu interessante não deixa eu mandar aqui o o Talas dar uma talhada aqui mais um ataque 11 animais agressivos regalão caçador demolidor mão de tesoura e filhote mão de tesoura beleza ó o Queen montando CPUs pra gente coisa linda ah eu só preciso repor as armas aqui né o que eu vou fazer aqui ó eu vou tirar a arma da Mach pode largar no chão e vou desmontar ela pra fazer outra aqui ó cadê cadê a arma aqui desmontar ela pra fazer outra eeeh dispositivo sem energia não tá ventando muito bem não hein será que é uma boa ideia fazer uns painelzinhos solar não me parece uma ideia muito ruim não tá terreno desnivelado o jogo também não me ajuda né fazer uns painelzinhos solar aqui ó um dois três quatro só pra evitar essa sem vento eu tenho quantos placas de circuito eu tenho dez dois quatro seis oito vou fazer mais um aqui ó cada um gera quanto vinte dois quatro seis oito dez cenzão de energia durante o dia só pra evitar esses problemas de ficar sem energia na época de vento baixo né vamos tentar ser um pouco mais mais safo restos de uma grande nave ok o queen poderia ir lá dar uma olhada né balão tá pronto não nenhum dos dois os dois estão com metade do combustível samanta terminando mais uma pesquisa coisa linda samanta muito bem samanta tá dando show né nessa série aqui samanta e o queen ataque de animal vambora vamos pro pau menos a katina que ela tá sem arma ainda recruta e vem pra cá eu poderia na verdade pôr a samanta pra fabricar o rifle né mas não deixa pra amanhã vai ser tranquilo esse ataque vou até acelerar aqui não vai ser muito tranquilo não porque é verdade eu tô tô sem eletricidade é tô sem eletricidade senão é bom ter que focar na produção dos rifles aí porque os rifles estão pra quebrar já acho que aqui vai ser tranquilo tá vou até acelerar aqui no máximo eles não vão passar não se não tiver o Juno lá é tranquilão o problema é o Juno aí ó coisa linda sai pra lá bicho feio oxe vai explodir aqui não GG GGzão pronto libera todo mundo a katina já tá dormindo esse bicho aqui dá quanto de comida ele dá 40 de comida de inseto de carne de inseto na verdade né vou pôr pra talhar aqui pra guardar mais umas carninhas aqui ó tem espaço eu só tô com 77 oh esqueci de mandar a galera o descanso Samanta já tá até dormindo eles desmontaram a arma desmontaram então vamos lá Samanta vamos ver se você é o bichão mesmo vou mandar a Samanta montar o fuzil aqui ó criar fuzil eletromagnético então ela tem uma característica aqui na descrição dela profissional da engenharia constrói dispositivos ou móveis três vezes mais rápido eu não sei se arma conta como como dispositivo porque isso aqui não me parece três vezes mais rápido tá a não ser que essa construção né seja de construir aqui né do lado externo não fabricação porque tem fabricação né tem montagem tem construção fabricação montagem e tem mais um que eu não lembro qual que é né que são características diferentes então constrói eu acho que é de construir mesmo com a mão né então os móveis aí e dispositivos por exemplo é vai painel solar as armas aqui ela tem bônus de construção 3x mas não na fabricação infelizmente ela tá quase montando o rifle ah não não é negativo vai terminar ué não terminou o que aconteceu deixa eu ver se a máquina apareceu aqui o fuzil pra ela apareceu ela errou deixa eu ver aí não errou não pô 100% o fuzilzinho ela consegue fazer outro reservado por Queen o Queen tá vindo construir o outro então tá bom o Queen na mesa tava reservado pro Queen e essa aqui não vai lá Samanta faz outro fuzil pra nós já que tem peças pode fazer e aí depois que ela fizer então eu troco eu troco o fuzil do da máquina e do Queen falta só dois fuzil o resto tá 100% Mac e o Queen falta aí ó o Talas já tá aqui passando a faca nos bichos brabíssimo que eu preciso dessa comida aí né tem que manter cinzas tóxicas não é legal opa detritos de nave nossa do lado da base coisa linda vasculhar com certeza ó saindo vários antibióticos aqui ó um atrás do outro quantos eu já tenho nossa já tô cheio de antibióticos já tem 50 aí eu vi vantagem eita animais agressivos demolidor Juno 6 peraí que esse é o grandão hein comida pra dom... infelizmente a comida pra domesticação dele é essa aqui eu não sei o que é essa comida aqui não mostra não escreve não tem acho que eu tenho que descobrir provavelmente né mas eu acho que talvez eu não sei exatamente porque isso aqui é um bicho que é inseto né carne de inseto ele dá quando ele morre só que eu não sei que bicho que dá essa carne aqui comida pra domesticação é essa carne aqui ó que eu ainda não sei como talvez eu consiga imprimir essa carne é verdade talvez eu consiga imprimir isso aí beleza vamos acelerar aqui deixa a coisa acontecer a Samanta tá montando ali mais um mais um fuzil pra nós deixa ela terminar e ela já está com a pesquisa destilação eles ainda não vieram então enquanto eles não vieram eu tô de boa Samanta desmaiou droga Samanta estava indo tão bem ficou com descanso ali em 7% finalzinho solar agora aí ó os ventiladorzinhos aqui rodando no talo beleza muito bom ventiladorzinho é ótimo turbina eólica eu chamo de ventiladorzinho ok Samanta foi dormir eu tenho que deixar ela dormir ó a Maki equipou automaticamente ali uma calça ó e o ataque veio só que vou ter que recrutar você Samanta desculpa desculpa não vai ter eu tenho o Dardos tranquilizadores já mas se eu não tiver a comida pra esse bicho aí fica complicado o que mais me chamou atenção nele são essas características dele aqui ó é ocasionalmente cava e transforma rochas em lascas de pedra quando domesticado a produção depende da felicidade atual queria ver isso aqui acontecer eu quero tentar domesticar um bicho desses pelo menos até o final da série tá tô de brincadeira não é bala vai mete bala será que eu posso acelerar aqui no talo vamos ver vai mete bala cai mais um nice olha os tiros olha os tiros coisa linda será que acontece se eu colocar mais alguns lança-chamas tipo nas beiradinhas acho que eles atacam o lança-chama né eles atacam o lança-chama ah verdade falar em atacar o lança-chama eu tenho mais uma pesquisa que eu fiz acho que esses bichos aqui eles se matam sozinhos eu vou embora pode dispensar galera isso aqui minhas armas aqui dão conta eu tenho isso aqui ó defesa liberou aqui ó campo de força portão de campo de força os bichos se passar por aqui eu acho que deve ser um arrebento tentar colocar tá vendo ele não permite que eu coloque em qualquer local ó aqui dá pra pôr não sei porquê mas aqui dá pra colocar e aí ele consome eletricidade uma barreira impenetrável alimentada por eletricidade que consome mais energia a cada ataque consecutivo fornece acesso irrestrito se mantida aberta ou quando desativada as pessoas podem passar por portões fechados e guiar animais por eles então ele é só pra bicho agressivo creio eu e só vai liga de metal pra construir ele samanta pode terminar de construir o fuzil agora você precisa fazer dois na verdade não precisa ser ela né não precisa ser exatamente ela eu quero ver se ela constrói isso aqui rápido mesmo isso aqui pode ser considerado um dispositivo esse portão e aí eu poderia colocar mais um aqui talvez acho que eu vou pôr mais um aqui vamos ver como é que ela constrói isso aqui isso é 3x vamos comparar com o queen aqui na verdade ela construiu até que rápido eu tô na velocidade eita olha o perigo interessante isso aqui ele tá consumindo eletricidade eu posso colocar ele no circuito 1 também o queen tá liberando o caminho vamos ver a velocidade que ele vai construir não tá construindo a mesma velocidade tá igual isso aqui não conta como dispositivo não talvez o bônus esteja nem funcionando né dispositivo sem energia não tá chegando energia tem que pôr um poste aqui e põe no circuito 1 também que é ativado por isso aqui né senão o portão fica consumindo eletricidade o tempo todo quanto mais bicho passa é isso esse dispositivo para funcionar a eletricidade é produzida por páginas solares peraí vamos ver na descrição dele aqui na defesa fornece acesso restrito mais energia a cada ataque consecutivo é isso mesmo então é por sequência quanto mais bicho passar mais energia ele consome será que mais uma bateria seria prudente não não tenho eu preciso começar a produzir essas peças eu não tenho placa de circuito todo mundo montando cpu bonito vamos ver como é que está os rifles aqui o da mac eu já posso trocar caramba a samantha não terminou o rifle e ela foi dormir como é que ela está de descanso está zoada de descanso tem que deixar ela dormir beleza amanhã a gente retorna bom todo o silício está pronto para ser colhido aqui e aí eu já posso começar a pensar na expansão do galpão aqui para o outro lado e faltou o poste aqui já ia esquecendo se eu colocar aqui eu não posso usar a fornalha se eu colocar aqui pode ser aqui pode ser circuito 1 circuito 1 também beleza estão desativados só vai ativar ok perfeito é isso que eu quero a galera começou a colheita já do silício deve estar todo mundo colhendo é isso mesmo todo mundo colhendo coisa linda eu quero ver qual é que é desse portão aqui na pior das hipóteses eu já me preparo para o futuro próximo que legal que dá para pôr assim dá para pôr tipo na sequência olha isso tá eu quero ver primeiro como é que funciona nenhum ataque para ver se vale a pena investir nisso antibiótico ok entupido cheio de silício agora para trabalhar nessa brincadeira chamada eletrônicos vai muito silício os grãos eu tenho para onde mandar que você viria para cá na verdade um armazenamento desse aqui no chão ele consegue acomodar 400 grãos o Edmund está doente esse bicho aqui ele dá que tipo de carne vamos ver se a Samanta consegue observar vai lá Samanta pássaro vermelho será que ela consegue observar eu mandei ela observar e ela foi dormir sacanagem Samanta vamos ver se ela consegue observar espero que ela observe rápido não vai embora não bicho ok está observando pássaro vermelho parece um urubu ok conseguiu vamos ver cata osso que nominha esse pássaro pode sentir o cheiro ou ver uma carcaça a longa distância além de vir em busca de comida fácil quando estão dispostos podem até jogar pedras em um humano ou animal ferido para abatê-lo caramba cadê ele ah voou maldito não consegui ver qual tipo de carne que ele dava da mãe isso amanhece aí que meus painéis solares tem que trabalhar vamos ver como é que está aqui os equipamentos da galera ok o frio está mais dominando vou pôr os chapéus de pele aqui talvez na galera o frio está abatendo mais eles está montando o último rifle já Samanta ela é brava aqui o bicho aqui é o cata-osso não esse aqui é o pterodátilo ele dá carne de ave crua cadê o cata-osso é aqui também dá carne de ave essa espécie de animal é indomável primitiva demais para ser domesticado ok e essa aqui também todos os voadores no caso tá bom eu estava vendo aqui a respeito dos grãos os grãos dá para colocar 400 no chão os grãos na prateleira cada é que depende né aqui caberia dois armazenamentos de chão e só cabe uma prateleira 3, 6, 9 só dá para pôr 9 não só não pera aí 3, 6, 9 então cabe 900 em dois espaços e aqui cabe 800 em dois espaços é isso né então vou trocar por prateleira eu preciso só esvaziar e desconstruir isso aqui e aí eu estoco aqui grãos não é porque em um espaço que caberia 800 eu consigo colocar 900 com a prateleira acho que ele não vai conseguir pôr para cá eu vou liberar aqui grãos nesse aqui aí pronto e aí eu isso transporta para lá aí nice começa a organizar isso aqui pesquisou destilação e aí com destilação eu posso transformar grãos em pinga e fazer xarope eita bomba pera aí meu Deus do céu 14 juno demolidor é galera eu acho que eu acho que é um abraço eu acho que é um abraço deixa eu só colocar aqui para fazer a armazenagem caso eu caso eu não morra né prateleira aqui de madeira dessa forma então prateleiras dá para disponibilizar melhor os itens está amanhecendo? não está anoitecendo pior que eu não vou ter energia eu acho para lidar com esses bichos turbina está em 26 tá as baterias ok tem até bastante energia talvez seja possível mas mano 14 demolidor juno é embaçado esse bicho é uma desgraça tem que esperar tem que esperar não tem jeito não e aí eu vou trocar tudo aqui por prateleiras então que já deveria ter feito antes né que aí eu posso colocar duas prateleiras uma de costa para outra olha aí o ataque a Maki e o Queen estão sem arma a Queen vai para o arma e a Maki o fuzil dela já foi para o saco putz eu não tenho outro fuzil para dar para ela posso até dar o tranquilizador mas a Queen está indo equipar tira a Maki e o Queen recruta todo mundo e traz para cá que agora a gente vai ver a Giripoca piar putz depois que eu construí esse portão o ataque ficou pesado hein o ataque ficou pesadinho sai para lá bicho feio onde você vai onde vocês vão por que eles estão dando a volta aqui por trás o Queen está pronto recrutar traz para cá estrutura destruída deu ruim deu ruim deu ruim deu muito ruim espera aí esses aqui estão vindo por aqui estão putz mano os bichos estão quebrando tudo lá atrás tá mata aqui mata aqui mata aqui mata aqui mata aqui ok eles vão ter que dar mó rolê para me pegar aqui tá mata bomba ei meu Deus do céu eles estão aqui já estão aqui dentro eles vão quebrar tudo sobe para cá mano eles tiram 40 por hit vamos ver se eu consigo matar esses aqui escuro demais matei um o que eles estão aprontando não onde você vai aí mano eita putz pera aí destrói esse aqui destrói esse aqui ah ele caiu ok tem mais um aqui ok ai destruiu meu painel solar não 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 ele vai derrubar você daí vem para cá aqui mata esse aqui mata esse aqui mata mata aí boa esse aqui agora nossa ainda bem que ele se distraiu ali com as dromada ufa olha o bicho aqui destruindo olha que maldito mano mas vocês sabem porque aconteceu isso né a galera aí que é mais esperta já sabe qual foi o motivo disso aqui ter acontecido foi porque eles não tinham pet fight até os meus personagens nossa ainda bem que as baterias aguentaram é eu não vi os portões em ação mas no caso este aqui está consumindo 2 de energia e esse aqui 42 de energia ok deu segura isso não ok tem que respeitar ah não os bichos estão vindo lá por trás eles desistiram do ataque eu pensei que tinha matado já todas essas desgraças aqui é eu acho que eu vou perder os dromada acho que eu vou perder os dromada tá acho que esses bichinhos aqui não vão ser problema não não vão ser problema o que esses bichos tudo aqui mano caramba eles tiram 6 da torreta socorro tem 66 ainda aqui dentro Queen alcançou o combate 6 é tá eles não estão atacando meus personagens pelo menos está atacando mas pouco 32 31 30 galera isso aqui se viesse um escarabê explosivo eu estava morto 15 vocês tem noção que se viesse um escarabê explosivo era GG infelizmente eu perdi meus dromada né e a eletricidade acabou viu nossa eles fizeram um estrago na minha base mata esses bichos tudo aí pô ae tem mais 3 2 1 tem 1 ainda aqui ó olha que maldito galera o GG veio forte nessa aqui eu não sei exatamente o quanto o portão fez diferença nisso aqui eu acredito que nada eu acredito que nada fez diferença esse portão aqui mas eu dei muita sorte também porque o bagulho aqui foi absurdo deixa eu acelerar o jogo aqui 5 lesões mordida superficial mordida superficial superficial carne mordida tá mas eu tenho tenho equipamento aí pra curar todo mundo então tá tranquilo bom vamos esperar recuperar a base agora né esse ataque foi brabo tá é mano 14 Juno não é pra iniciante não doeu ó o Mack até alcançou cura 7 ali tanta mordida que esse bicho aqui tomou infelizmente ele morreu vou batalhar aqui já era né droga pronto agora pragas famintas e o pior é que elas tem acesso direto a base por aqui ó mas não vão chegar não as minhas torretas aqui não vão deixar não deixa eu até acelerar aqui ó elas não chegam não as pernas do Queen toda mordida umas duas pernas coitada só acelerar no máximo aqui e deixar que minhas torretas resolvem essa brincadeira aqui com as pragas ó esse era o ataque do GG esse era o ataque do GG era o ataque que o caos falou assim agora eu mato esse cara pior que eu não posso mover o portão agora eu fiquei sem combustível de novo né porque morreu meus dromada tava indo tão bem fazendo meu combustível melhor tomar um pouco de cuidado porque eu não tô gerando energia o suficiente pra manter essas armas tirando tem 195 pragas famintas aqui rodeando a base e eu não consigo acelerar o jogo porque toda hora elas atacam estrela cadente ok maca tá sem arma tá bom ô Queen se você consertar isso aqui dá bom se você consertar essa cerca de carbono dá muito bom eu não sei de onde as torretas tão tirando eletricidade mas elas tão se virando aí ó o Queen tentando consertar a cerca ó ó o diacho do bicho entrou mas morreu aí o Queen conseguiu consertar a cerca ó a desgraça do bicho batendo aqui as torres não alcançam aí pronto beleza é muito muito bicho hein como é que eles ficam gastando minha eletricidade aí eu acho melhor eu ir lá resolver hein 113 ainda não não vou lá resolver não a galera precisa descansar precisa curar as feridas e eu tô sem placas de circuito as placas de circuito não faz aqui né eletrônico faz sim vou colocar isso aqui pra fazer até ter duas pelo menos né pra construir as coisas ou cinco cinco vai cinco vou mandar pro top ali pra eu poder refazer meu painel solar posso ficar brincando com essas coisas não o jogo fica toda hora parando por causa do ataque bicho eu não consigo acelerar mata esse danado ele fica desarmando minhas armadilhas quebrando as coisas acabando já 27 24 amanheceu agora minhas torres tem mais energia as turbinas estão no talo ai caramba uma bateria quebrou conserto essa bateria agora eu tô desconfiado que vai vir um ataque só falta nove praga então foi exatamente o que eu falei tá deixar a arma ou a roupa quebrar não é viável tá a melhor coisa que você faz é quando chega no finalzinho assim ó desmontar pra pegar os recursos de volta deixa eu até trocar aqui ó pra sapato de verão aqui eu tenho mais um colete de carbono já pra você pode trocar calça de verão pode trocar camisa pode trocar e o chapéu pode pôr o chapéu de palha vai lá meu filho vai ficar full equipado agora ó ó a coisa linda aí o talas brabo ainda tem oito praga lá fora me esperando Queen você tá cheio de trabalho aí viu acho que é só as últimas pragas falta recurso pra consertar bateria eu preciso do eletrônico Samanta vai lá criar eletrônico o Edmund tá cozinhando Katina pode fazer eletrônico também Mack vai fazer eletrônico os três agora três praga ainda não acaba nunca aí ó liberando o caminho pro conserto é impressionante né mesmo os dispositivos simples eles tem o mesmo tempo de fabricação dos dispositivos complexos ó né uma placa de circuito pode ser mais não pode ter o mesmo tempo de montagem de um rio de um fuzil de um processador aí complica beleza matei todas as pragas já estão fabricando ali as placas de circuito ok pra eu consertar essa bateria antes de terminar o episódio o episódio preocupado bateria e o painel solar né vai lá agora tem o material bom galera é isso agora é a questão de produzir equipamentos né eu posso aqui na parte de produção aqui fazer a tal da impressora de comida só falta a matriz de produção que eu já posso fabricar né e tem o produtor de material aqui também que eu preciso só liberar ali a matriz fabricar a matriz de produção né eu posso fazer também a destilaria pra poderia colocar ela onde bom vou aumentar esse galpão aqui ó mas deixa pro próximo episódio né esse episódio aqui foi foi bem foi bem tranquilo falar a verdade tirando esse ataque aí de 14 Juno né o resto foi de boa finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau